Olá gente boa Estamos começando mais um vídeo do Farming Simulator 15 na sequência de vídeos aleatórios Nossa, olha só quanta árvore derrubada aí né, tá cheio de árvore caída aqui ainda Eu preciso trazer aquela máquina de destruir árvores pra este local aqui ó, pra destruir essas árvores ainda Que tem árvores caídas aqui, eu achei que tivesse acabado com todas as árvores já Mas ainda faltam muitas pelo jeito, olha só o tanto de árvore caída que tem aqui Opa, no meio da estrada, mas vamos impurar, vamos impurar, vamos impurar Olha, chegou a frear o nosso busão aqui Cheguei aqui nas ovelhas então, vou estacionar aqui Bem bonito, olha só que ônibus legal hein Esse ônibus é muito legal, tem na sequência de vídeos aleatórios Só você ir voltando a playlist e você vai achar o dia em que eu baixei este ônibus E fiz todos os testes necessários com este tipo de ônibus Então hoje depois de testarmos várias coisas, várias e várias coisas Como por exemplo o trator de ET Hoje nós vamos testar na categoria de mods Mais uma vez, mais um mod que está na categoria carros Na categoria mods, carros Então Temos a moto ET desta vez E temos uma outra aqui também que é motorcycling Motorcycling Motorcicla Será que, como, como, como que se fala Mas é 2.100 dólares Vamos comprar então A manutenção é de 15 dólares por dia Potência máxima de 40 cavalos Você já possui zero A utilização Motorcycling Motorcycling Is Faster Faster At one Atractor Ah, não sei Não sei Não sei o que que é Que 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 porcaria que está escrito ali Então nós vamos ir para a loja Pressionando o tab Depois eu vou testar também a moto de ET Moto ET Extraterrestre Hoje nós vamos testar Aqui ó, o trator Esse daqui nós testamos no vídeo anterior do Farming Simulator 15 Na sequência de vídeos aleatórios Que esse daqui é o trator ET Trator de ET Olha só o jeito disso aqui Eu não sei se existe isso aqui na vida real Mas talvez exista, né As pessoas inventam essas coisas Então Talvez conheça Tá bom Olha aqui ó Então hoje mais uma moto Que é a moto Não, essa aqui não é a moto ET Mas é uma moto É uma moto bem doidona aqui Que não serve para andar no barro Pelo jeito aqui Eu já vi que não dá para Não serve para roça Então foi feita para o jogo errado Isso aqui ó Aqui é roça Roças E na roça Se você for andar com essa moto aqui Vai encher de barro Aqui dentro dessa porcaria de paralama Vai entupir tudo Isso daí Vai virar uma tranqueira Ué, como que o escapamento Sai lá por dentro Olha ele entra ali para dentro Ou o que? Que tipo? Sai lá dentro também O escape Mas como eu ia dizendo Vai encher de barro aqui dentro Mas vai entupir tudo ali Aquele paralama ali A roda vai travar E não vai mais sair do lugar Se fosse na vida real Se fosse na vida real Porque no jogo não chove Faz anos Que não chove Nesse mapa aqui Então Não tem barro E não vai sujar Nem trancar E mesmo que chovesse Não ia acontecer isso Porque é um Jogo Apenas um jogo São 19h26 da noite Já o sol ainda não se apagou Sim O sol se apaga no Farming Se você não sabe E Então tem este Apagar do sol Olha só Que lindo Este apagar do sol Estamos com 1.489.988 dólares E vemos aqui O pneu A grossura Deste pneu Dessa moto Olha só A grossura disso Olha a luz dela A lâmpada Tem uma lâmpada Uma lâmpada zona lá E uma lâmpada Aqui ainda para roda E tem um negócio Aqui na frente Que eu acho que deve ser Onde por onde Sai a buzina Dessa tranqueira Temos uns canos Que saem para fora E só entram de volta Só Não dá para entender Ele sai para fora Da moto para entrar de volta Aqui é uma outra parte Separada Deve ser do escape Aqui Passa aqui por dentro E daí entra ali atrás Olha só Entra dentro da roda Não dá para ver direito Aqui dá para ver O Caramba O freio Não é o freio Sei lá Embreagem Também não é Porque tem embreagem Aqui Lá tem o freio Da frente Aqui O que que é aqui Então só para colocar o pé Mas parece que ele Esse negócio de pisar De trocar marcha Será que troca marcha Por lá E aqui também De colocar o pé E sei lá Se é freio também E aqui tem uma outra coisa Aqui Não sei se é luz de ré O que que significa isso Parece uma turbina De foguete Sei lá Espacial mesmo Essa moto já é Meio etezona Então imagina a outra Vamos testar Olha o barulho Quando Conforme ela liga É o que ela faz O barulho de calmenete O barulho O mesmo barulho Que a calmenete Nossa faz Parece né Velocidade de ré Dez quilômetros Nove 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 quilômetros por hora Dez quilômetros Ela pega se você virar É Para frente Vamos ver a velocidade Para frente Quantos quilômetros Ô louco Para frente Ela anda bem Olha Anda bem Anda bem Rápido Vamos ver a câmera de dentro Câmera de dentro Olha só Olha o amortecedor Está funcionando Pelo jeito Está funcionando O amortecedor Bem funcional Está bem macio Vamos fazer uma curva Bem fechadona Agora Olha Vira bem Vira bem Não dá drift Não dá drift Olha Não dá drift Ela Você para de virar Ela vai reto Mas eu acho que já testou Algum mod assim Né Então Olha só Vamos ver se dá para empinar Não dá para empinar Não dá para empinar Não tem como empinar Um lado para o outro Aqui Não Não Aqui também não Para ser para baixo Olha só o jeito Que isso aí anda Tá é louco Tá é louco Vai ficar tonto Vamos ver se tem luz Testando as luzes Opa Acendeu Acendeu a luzona A luzinha E elas clareiam Clareiam um pouco É Clareiam bastante Clareiam bastante Olha só Olha só Como que clareiam Ô louco É luz forte Vamos ver se a luz Aqui atrás Acendeu A luz de freio Acende né Acende a luz de freio Tá funcionando E o que mais Que nós podemos testar A buzina Buzina Vamos testar a buzina Disso aqui Buzina Buzina normal Do farming Também Mas o calorzinho Do escape Tá saindo por aquela coisa Ali atrás Que parece a turbina De foguete Não sei se ali Então ali Se é o escapamento ali Essa moto Não tem como Em um garrupeiro ali Que vai Vai pegar Amorróida Pensa só Que quente Que deve ser aqui em cima Se ali É igual uma turbina Que sai O fumaça Tava saindo por aqui Deixa eu ligar De novo Que você vai enxergar Ali ó Deixa eu virar Contra o sol Que daí talvez Dá pra ver a fumaça Olha a fumaça Saindo por ali Então Aqui é o escapamento E aqui é o negócio Que vai limpar Dentro da roda Não sei O que que significa Aquilo ali O que que é Não sei Não dá pra dizer Não dá pra ter Conclusões Vamos fazer o teste De subida Primeiro de descida Vamos rampar Lá a cachoeira Vamos ver se eu consigo Acertar o local Da cachoeira Pra rampar A cachoeira Eita Não é por aqui Não Bati num toco Ali Nem vi Que tinha esse toco Aí na frente Vai vai Agora vai Vira Eita Eita O que que aconteceu Aqui caiu Caiu um tombo E não desvira mais Vamos descer Pra tentar levantar Essa moto Vai lá Vamos tentar levantar Essa moto Não levanta Não teve jeito Mas pelo menos Nós vamos conseguir Enxergar um pouco Melhor aqui dentro Não tem pra enxergar Porcaria nenhuma Tô escutando barulho Da cachoeira Aqui ó Nossa Que legal Essa paisagem Aqui olhando A cachoeira de cima Muito legal Mas nós vamos comprar A ultramoto Então na categoria De mods De novo Categoria de mods Carros E agora sim Nós vamos comprar A moto de ET Mas atenção 20 dólares por dia Potência máxima 60 cavalos Vamos lá 3.200 dólares Perdidos Jogados fora Numa moto ET Shift mais tab Shift mais tab O loco Que porcaria Que é essa Alguém sabe me dizer Caramba Caramba mesmo Engraçado que ele anda Pra lá Sempre assim Olhando Parece que a frente É pra lá Olha só A frente é mais pontuda Na maioria das vezes Mas dessa vez não Dessa vez ele anda pra lá Ali é o rabo Olha só É só um rabo de lagarto Ali deve ser o tanque Quase certeza Não sei se isso é moto Mesmo Tem um volantinho Ali dentro Caramba Olha só uns ferros Aqui que não sei Deve ser pra carregar Alguma coisa Tem gate Alguma coisa Também não Olha as luzes Vixe Isso aqui é ET Também Mesmo jeito que aquele trator Olha as rodas Que viram Da frente Achei que ia ser A de trás Porque só tem uma Olha as curvinhas Que ele faz Vamos ver a velocidade De ré Nossa Isso aqui parece Que que parece 30 km por hora De ré E para frente Para frente Vamos testar Agora a velocidade Olha a câmera de dentro Tem um volantinho Que vira Tem até o limpador De para-brisa Ali na frente Tecnologia avançada Isso aí é tecnologia avançada Tecnologia avançada É assim mesmo A tecnologia de Plutão Diretamente de Plutão Para o planeta Terra Para o jogo Farming Simulator 15 Para o mapa de Bjornholme Uma máquina Que veio do planeta Plutão Pelos Plutão Como que Quem Como que é o nome Das pessoas que moram Em Plutão Ou das criaturas Pessoas né Talvez muito antigamente Que antes de Acontecer os desastres Naturais As pessoas tinham Muita tecnologia E foram para outros planetas Como Plutão E depois nunca mais Conseguiram voltar E essa tecnologia Da Terra Acabou Por causa Dos desastres naturais E aconteceu Que nós ficamos Sem tecnologia Quem sabe né Quem sabe Isso é teoria maluca Isso é para o quadro Teorias maluca Opa Opa Tem buraco Caramba O que que aconteceu ali Que o perfeito Naruma Essa estrada Viu o buraco O que que um simples buraco Pode fazer Na vida de alguém Um simples buraco Ó o outro Que passa devagarinho Tudo bem Mas eu que estava Em alta velocidade Aqui ó Olha só O que que aconteceu Capotou Mas como o cara É de Plutão Essa tecnologia De Plutão Aqui ele não estragou Vamos testar a luz A luz funciona Ó a luzinha ali Tem luz de freio também É O que mais Tem luz atrás Não Não tem luz atrás Vamos testar a buzina A buzina Isso aqui é diferente Olha só É uma buzinha Diferente Mas também É própria da caminheta E do jogo Eu acho Ó tem amortecedor Tem amortecedor Ou não tem Vamos ver A hora que vai subir Ali na subida Vamos ver se eu Ô louco Tem amortecedor Sim olha só Viu Olha só Que coisa Isso daqui É incrível Essa máquina Olha o amortecedorzão Funciona Funciona Isso daqui Olha só Isso é incrível Uma máquina Que nem essa Eu queria ter um carro Desses aqui Pra mim já estava muito bom Já foi só fazer um carro Vlog Com um carro Desses daqui Aonde Será que existe Isso aqui na vida real Deve ser coisa de russo Deve ser coisa da rússia Isso aqui Se não é de Plutão Porque lá As pessoas que vêm Do outro planeta Pousam lá em Rússia Lá na Rússia Até esse tempo atrás Pousou um Lá na cabeça De um Que foi Feio de ver É Um de outro planeta É que eles pousam Com muita violência Eles acham que O planeta Terra Não tem gravidade Igual Plutão Plutão é pequenininho Nem é mais planeta Plutão Plutão Não é mais planeta Era uma vez Ele era planeta Quando eu nasci Ele era planeta Agora ele já é um Sei lá O que que significa O que que é Plutão Mas As pessoas que vêm lá De Plutão Eles pousam com muita Violência na Terra Por isso que eles Se quebram tudo E pegam fogo Antes de chegar E acontece tudo isso Vamos fazer os testes Agora com isso daqui Então Opa Vai copotar de novo Isso aqui é muito legal De dirigir Isso daqui sim Vamos Em direção Olha só Aonde Como que é aquela música Aqui O Aonde for o sol Aonde for o sol É pra lá Que eu vou Baby Baby É o nome de um cachorrinho Que eu tinha uma vez Tinha uma casinha Bem legal Baby Morreu de véio Estava sem os dentes Já Vamos atravessar a pontezinha Primeiro Antes de fazer o teste Da subida Vamos fazer o teste Da atravessação Da ponte Olha só Amortecedorzinho Bom Bom Ele bom de virar Vamos fazer o teste Da subida Agora subindo A subida Incrível Subida Que ele não conseguiu subir Opa Que que tá acontecendo Tá querendo travar Mas agora ele sobe Agora ele sobe Vamos ver Vamos fazer o teste Vamos subir Olha só Olha só Ele tá subindo Nós estamos meio apanhando Tive que dar uma curvinha Porque ali é um paredão De cabeça pra baixo Ia ter que virar ali E ele patinou Por causa dos pneus Careca Não subiu Não subiu O louco Olha os olhos Do cara Os olhos Será que ele tá virando ET Só por causa Que andou aqui Caramba Tá brilhando Igual as luzes Tá brilhando Mais do que as luzes Desse porcaria aqui Deixa eu descer É meus olhos Os meus olhos Que tá brilhando Desse jeito E tão brilhando Olha só Caramba Vamos fazer o teste De atravessação do rio Aqui é o lugar do rio Que nós podemos fazer O teste de atravessação Do rio Todos os testes necessários São feitos aqui Mods malucos Conosco Se você conhece Algum mod maluco Nos diga o nome Poste o link Na descrição Não Porque não tem como Vocês fazerem a descrição Poste nos comentários Vamos tentar rampar Por aqui Rampar lá do outro lado Do rio E não deu certo Opa Eles lá não conhecem Água lá no putão Ó Ó Quando a gente entra Embaixo da água O vidro aparece Os vidros ali Quando entra pra cima Entra pra fora da água Sai pra fora da água O vidro some Isso aqui é coisa de ET mesmo É coisa de ET Isso daí ó É coisa sobrenatural Só que como eles não conhecem Água O carro deles também Não é resistente Água Ficamos em Então agora Deixa eu Espera Deixa eu terminar Esse vídeo No estilo Sai montanha da frente Terminamos então O louco O louco O louco O louco Aqui não dá pra ver o sol Olhando pra cima Olhando pra lá Eu não enxergo o sol Nenhum Agora olhando na água Eu enxergo o sol Isso também é coisa de ET É porque as que entrou Aquele porcaria de ET Ali dentro Fique com esse belo Apagar do sol Apagar Apagar Tá bom Vou lembrar Fiquem então Finalizando o vídeo Por aqui Por hoje é só Qualquer dúvida Sugestão Reclamação Deixe nos comentários Gostou Clique em gostei E inscreva-se Até o próximo vídeo Do plantas Versus Que planta Versus Zumbis O que O que O que O que É o Farmic Simulator 15 Também do Farmic Simulator 17 Não perca nenhum vídeo Do Farmic Simulator 17 Lançamento Volte sempre Obrigado por ter assistido Compartilhe Gostou Clique em gostei Já falei isso Tchau Fique com essas imagens Agora do Apagar do sol Apagar do sol É apagar Vamos ver Eu vou passar aqui Adiantar o tempo Nem vou passar em câmera rápida Os vídeos Mas só assistir O apagar do sol Então vamos lá Assistindo O apagar do sol E o sol vai se apagando Simplesmente Fim de tarde Não tem nenhum passarinho mais Porque não tem nenhuma árvore mais E não tiveram onde pousar Então eles caíram todos Não tinham mais lugar Para pousar Caíram todos no chão Infelizmente Agora vemos as imagens Do apagar do sol E agora Cinco Quatro Três Dois Um E o sol se apaga Neste exato momento E a noite cai Por terra Sobe a noite Desce a luz Fim da história Tchau 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 Tchau